E aí galera, beleza? Também visto o canal, deixa o like e se inscreve, beleza? Eu vou gravar de hoje pra vocês, tá? Eu vou cair vivo em 5, tá bom? Seu ar, tá? É... Vou gravar pra vocês aí, tá bom? Se eu gravar, vai lixa, tá bom? E... Deixa o like, inscreve no canal, tá? Vê se é novo, beleza? Vê se é novo e inscreve no canal, tá bom? Deixa o like e inscreve no canal, deixa o comentário pra vocês gostam do vídeo, beleza? Vê se eu vou gravar outro vídeo, tá bom? Vê se eu encolho, galera, encolho pra vocês o qual eu vou gravar pra vocês. Até manda um comentário embaixo, tá bom? É isso aí, vambora, vou mudar agora, tá? Bashi. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, motor, beleza? E aí, beleza? E aí, motor, 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 beleza? Vamos lá. 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 Vamos lá.